Grande momento! Seja bem-vindo à Linhagem Geek, o seu canal de entretenimento. Eu sou o Gabriel. E eu sou o André. E no episódio de hoje... A gente vai contar pra vocês que... Tenho certeza que vocês estão muito curiosos sobre a origem dos Eternos. Quem são? Gabriel, muito se espera desse novo filme dos Eternos. O trailer mexeu com muita gente. A gente foi trending topics. E muita gente não conhece quem são os Eternos, quais são os vilões, quem são os mocinhos. E a gente vai trazer pra você a criação do Jack Kirby de 1976, mesmo ano de rock. Sensacional. Olha só que referência, hein? Mas olha só, galera. Antes de qualquer coisa, se inscreve no canal, curte, comenta, compartilha. Manda esse vídeo pra tua galera, pros teus amigos, pras suas amigas. Sigam-nos nas redes sociais que estão passando aqui. E se você quer ser um parceiro da Linhagem Geek, segue a gente também aqui, ó. Manda uma mensagem aqui pra gente. Quer patrocinar a gente? Patrocina aí! Patrocina nós aí. E tem a Loja da Linhagem com as melhores camisas dos seus personagens favoritos de animes e mangás. E tem os moletons. Tá chegando frio. Vai lá. Escolhe o seu moletom do Attack on Titan, do Naruto, de Cavaleiro Zodíaco, de Dragon Ball. Tem todos os personagens que você curte. A gente já tá atualizando. E esses moletons são maravilhosos. Lojadalinhagem.com Vamos voltar pra origem dos Eternos, Gabriel. Muita gente vai tá pesquisando na internet quem são os Eternos. Porque o trailer realmente entregou muita coisa boa. Pessoal poderoso demais. Uma turma brava. E assim, primeiro a gente vai começar a falar dos Celestiais, dos Eternos e dos Deviantes. Isso. Pra vocês entenderem simplesmente quem são os Eternos, toda essa origem, é simples. A gente vai dividir esse vídeo em três categorias. Quem são os Celestiais, quem são os Eternos e quem são os Deviantes. Você tem que saber desses três grupos. E a gente vai começar falando sobre os Celestiais. Os Celestiais, eles são os Pika. Já começa por aí. Eles são as entidades cósmicas. Eles são os alienígenas que começaram tudo a bagaça. Os Criadores. É, eles começaram tudo a bagaça. Então assim, eles que influenciaram a evolução da vida terrena. Eles que desenvolveram a raça humana. Os Celestiais e os Deviantes. Apesar de muita gente não saber isso, que é extremamente importante. E também eleva a nossa expectativa, Gabriel. É a questão do Gene X. Dos X-Men. Que foram os Celestiais que inseriram na Terra esse gene. Então aí fica a nossa expectativa. Será que vão falar desse gene? O Gene X dos X-Men. Que também é uma promessa. A Marvel, tudo bem que a Marvel não falou nada ainda dos mutantes. Mas existem alguns mutantes aparecendo aqui e ali. E será que nesse filme... Não sei se nesse filme sim. Mas assim, na história original das HQs. Os Celestiais também são responsáveis por inserir na Terra o Gene X. Que faria os futuros mutantes. Uma outra curiosidade muito interessante em relação ao Gene X. É que o Apocalipse... Grande Apocalipse. Grande Apocalipse. Grande, tem que ser grande. Precisamos de um Apocalipse decente. Pô, pelo amor de Deus, né? Vai colocar o Ivan Uzi de novo. É. O Apocalipse, ele teve contato direto com os Celestiais. E a armadura do Apocalipse, ela foi construída pelos Celestiais. Olha a importância do Apocalipse. E olha um link que pode estar se construindo. Como o André mesmo disse, podemos... Claro, os mutantes e o Quarteto Fantástico estão meio sumidos. É, então... O gancho para os X-Men pode vir também a partir dos Eternos. Eu acho, Gabriel, assim, pode ser bem anpassant que eles podem citar o Gene X, se eles citarem, né? No filme, mas... Eu acho que o Quarteto Fantástico vai ser o filme que vai ligar tudo. Que é o último. Que não tem nada ainda. Então, eu acho que assim, o Quarteto Fantástico vai ser aquele filme que vai disparar essa nova fase da Marvel. Mas voltando aqui para a origem dos Eternos, lembrando que já apareceu... Olha que maravilha, hein? Lembrando que já apareceu o Celestial Ego. Isso. No Guardiões da Galáxia. Apareceu, já deu as caras nos Guardiões da Galáxia e vai aparecer também nos Eternos. A gente, na verdade, não sabe se vai ser o Ego ou se vão ser outros Celestiais. A gente não tem essa informação ainda. Então, vamos começar a falar quem são os Eternos, Gabriel. Os Eternos, eles são uma criação dos Celestiais, extremamente superiores à raça humana, com superforça. Cada Eterno tem uma qualidade, tem uma característica, tem um poder. E os Eternos são essas entidades extremamente poderosas criadas pelos Celestiais. Os Eternos são praticamente os Deuses na Terra, né? Quando eu falo Deuses na Terra, eu lembro muito de Cavaleiros do Zodíaco. As reencarnações dos Deuses. Então, assim, os Eternos, eles são as obras-primas dos Celestiais. Porque os Celestiais, eles fizeram experiências com a raça humana, antes mesmo da raça humana, com macacos. E a partir daí, eles desenvolveram, eles criaram os Eternos, criaram os Deviantes. Os Deviantes foram as tentativas fracassadas da construção dos Eternos. E é como o André falou, os Eternos, eles são seres perfeitos. Eles têm imortalidade, eles voam, eles têm superforça. Eles transcendem o tempo, eles não envelhecem. Então, assim, basicamente, os Eternos, sei lá, são super-heróis. É o Superman, são super-menses. Só pra situar a questão da diferença entre os Deviantes e os Eternos. Os Eternos, eles são o thriller do Michael Jackson, a perfeição. E os Deviantes, é aquelas coisas mais romeno. Mas os Deviantes, Gabriel, como você mesmo disse, é aquela criação fracassada pra depois vir os Eternos, né? Perfeitos. Os Deviantes são perigosos? Os Deviantes, praticamente, são os antagonistas dos Eternos. Antagonistas. O que acontece? Eles têm os mesmos poderes que os Eternos, praticamente a mesma força que os Eternos, só que eles são criaturas instáveis, são ruins, têm um DNA ruim, são amorfos. Eles não são parecidos. Por exemplo, os Eternos, eles têm a feição humana. Os Deviantes, não. Os Deviantes são monstros. Então, os Deviantes são as criações frustradas dos Celestiais, e são perigosíssimos. E agora vamos falar das características dos Eternos, Gabriel. Os poderes, né? É uma imortalidade, capacidade de voar, velocidade, força. Mas o que mais conectou com o trailer foi a questão da manipulação da energia cósmica do Seiya. É muito interessante, porque, assim, todos os Eternos têm uma base de poder. Eles têm uma base de poder. Então, todos voam, todos têm superforça, eles têm uma capacidade de se comunicar sem falar, sem usar a fala, por telepatia. Só que, o interessante pra você ter uma diversificação legal do time, porque são 10 Eternos, é muita gente. Cada um se aprofundou em uma habilidade específica. Isso que fica interessante. E isso vai ser bem abordado no trailer, vocês já viram. Se vocês não viram ainda o vídeo que a gente fala do trailer dos Eternos, clica aqui em cima da cabeça do André, botão direito, abrir o link em uma nova guia. E o trailer aborda muito essa individualidade. Não de todos, mas fala já um pouquinho, já mostra da Atena, do Fastos, da Macari, do Druig. Então, já mostra aí uma... as individualidades de cada um. E o Gabriel começou a falar um monte de nome. Quem não conhece, falou assim, meu Deus, quem são esses personagens? A gente já vai apresentar pra você aqui. Não esquece de dar o like, porque deu trabalho pra fazer esse vídeo. Já vamos falar da Cersei, que o Kevin Feige já falou que vai ser a protagonista da questão desse filme. E o curioso, Gabriel, que aqui na origem da Cersei, a gente já consegue ver por que ela foi escolhida. Porque ela gosta de coexistir entre os humanos. Ela até tem uma relação com os Eternos, mas ela não gosta meio de andar no grupo. Ela prefere ficar entre os seres humanos e falar pros seres humanos da existência dos Eternos. Então, com a Cersei, não tem segredinhos. Ela conta mesmo. Não, e o interessante da Cersei é que ela também já fez parte dos Vingadores. Muito bem lembrado. E como o André mesmo disse, vai ser a protagonista do filme. E a principal habilidade da Cersei, o que é muito da hora, ela consegue manipular a matéria. Então, você viu no trailer que ela cria água, ela faz uma árvore desaparecer, ela consegue manipular a matéria do próprio corpo. Então, ela consegue se transformar como se fosse um transmorfo, vamos dizer assim. Então, é muito legal. Tipo super gêmeos ativados. Isso, exatamente. Em forma de um balde d'água, mais ou menos isso. Isso, águia. É, então assim, a Cersei, ela é um Eterno muito importante e também já foi um dos Vingadores. E nós temos o Icares, né Gabriel, que foi, que cresceu na Terra, nasceu na Terra, na Sibéria, junto com o Ioga, aprendendo a manipular o gelo. Ele ensinou o Ioga a manipular o gelo. É, do jeito que esses Eternos são apelões. Os Eternos são os cabaleiros de ouro, né? E aí tem o Icares, que é um cara da Sibéria e é um grande líder, né? Da Sociedade dos Eternos. Eu achei que você fosse falar Sociedade do Anel. É. Boa, Frodo. Mas assim, uma coisa que é interessante do Icares é que assim, o Icares, ele é o Superman dos Eternos. Porque ele, de todos, todos os Eternos, eles têm essas habilidades. Só que eles preferiram aprofundar algumas habilidades específicas. E o Icares, ele dispara raio pelo olho, ele voa, ele tem super força. E ele é o líder, né? Ele é o cara. E é engraçado que eu vejo muito no Icares, assim, os poderes do Icares. E pra quem assistiu The Boys, o Capitão Pátria, ele tem ali uma coisinha de Icares, porque ele é loirinho também, usa um uniforme azul. Tudo bem que o uniforme é em relação às cores dos Estados Unidos. Mas quando eu vi o Capitão Pátria, claro que o Capitão Pátria, ele é uma menção clara do Injustice, do Superman do Injustice. Mas eu lembro muito do Icares quando eu vejo o Capitão Pátria também. O Icares é muito importante. Vocês podem reparar que no filme ele vai fazer par com a Cersei, que ele faz par com a Cersei. Então ele também vai ter muito protagonismo nesse filme. E a gente tem a Atena, grande guerreira, que vai ser interpretada por ninguém menos que Angelina Jolie. E é muito interessante a questão desse personagem, Gabriel, da criação da Atena nos Eternos, porque tem uma ligação com a mitologia grega. Exatamente, porque o que acontece? Se vocês repararem em alguns nomes dos Eternos, lembra, faz menção à mitologia. Por exemplo, Icares é o Ícaro. Sim, do Sol. Atena, Atena. Macari, Mercúrio. Então temos essas referências, eu adoro uma referência. E ainda mais mitologia grega. Ainda mais mitologia. Então assim, Atena é muito interessante, porque ela é a guerreira, é habilidosa com armas. Ela forja armas de energia cósmica. No trailer já deu uma grande palinha do Cruzeiro. Isso, só falta. Ela manipulando espada, manipulando lança. É uma excelente personagem dos Eternos. E teve dois filhos com um deviante. Eu achei isso muito interessante, Gabriel. Porque aí você cria, você tem a raça perfeita e você tem a raça excluída, a raça fracassada. E a gente tem praticamente um outro protótipo. É. Do que sai de uma união de um Eterno com um deviante. Se isso vai ser abordado no filme, nós não sabemos. Mas assim, vai mostrar muito, porque Atena tem uma ligação muito direta com os deviantes. Então acredito que esse vai ser um grande plot da Atena, acho que vai ser difícil eles mudarem isso no filme. E se isso acontecer, como aconteceu nas HQs, vai ser muito interessante. Partindo para um outro personagem de Eternos, que nas HQs é homem e vai ser mulher no filme, que é o Ajak. É uma especialista de combate corpo a corpo. É muito legal que o Ajak também, ele tem muita sabedoria. Ele é sábio, ele tem umas habilidades, desenvolveu habilidades de cura. Então é também um excelente personagem destes Eternos. E o interessante, Gabriel, é a gente ver como cada Eterno tem a sua singularidade. Tem o seu poder. E no todo, eu fico imaginando o que precisa surgir para os Eternos se unirem. Para os Eternos se unirem e lutar contra. Mas assim, é legal que cada Eterno tem a sua individualidade. Ele tem o seu poder, ele tem o seu desenvolvimento. E assim, teremos os 10 no filme já de cara. Teremos os 10. Não vai ser um só da Atena, outro só do Ikari. Vão ser os 10. Então isso eu achei positivo. E vamos para o Druig. O Druig, galera, prestem atenção no Druig. Porque o Druig é sinistrão. O Druig, ele despreza a raça humana. É, aí que estava escrito. Despreza a raça humana. E ele tem habilidade em controlar mentes. Então assim, é um Eterno interessante que tem aquele tonzinho de vilão. O Druig, ele é um personagem que se você acompanhar nas HQs, toda vez quando ele aparece, ele aparece em um contexto meio... Meio... Sombrio. É, meio sombrio, meio... O que esse cara está fazendo? Ele não concorda com as atitudes do grupo. Vamos resumir para você. O Druig tem o espírito diabólico. Ele tem o espírito diabólico e o satã imperial. Esse é o Druig. Então você já imagina o perigo do Druig. E você vê no trailer pessoas supostamente sendo controladas por ele. Que ele entra na mente da galera. E o olho da turma estava amarelo. Então o Druig pode ser um grande vilão. E é um cara absolutamente perigoso. E despreza os seres humanos. Na sequência a gente tem a Maomakari. Que nas HQs é homem. E também no filme vai ser adaptado para mulher. É o especialista. É o nosso velocista. É o nosso unzei bolt. É o nosso flash mercúrio. Flash mercúrio, tudo junto. Ele se aprofundou na habilidade de corrida. Mas o interessante do Makari também é que ele é surdo e mudo. Então ele se comunica por linguagem de sinais. Bem interessante esse plot também. E temos o Cavaleiro Negro, Gabriel. Que não é o Cavaleiro Negro de Cavaleiros do Zodíaco. Mas... E também não é o Eterno. O Cavaleiro Negro não é o Eterno. Mas é o detentor da Espada de Ébano. Essa Espada de Ébano é da hora, hein? Não, além da Espada Sagrada de Ébano. Que é... Não, a Espada de Ébano é maravilhosa. Adorei. Tá pau a pau com o Excalibur. Isso. Ele também já fez parte dos Vingadores. Bem lembrar, ele é um herói. Ele é um herói. Ele não é um Eterno. Mas também já fez parte dos Vingadores. E vai ser casca grossa ali no filme. Também já fez par. Já teve um romance ali com a Cersei. Pode ser ali que a gente tenha no filme, né? Uma discussão, né? Cavaleiro Negro, Icarus, Cersei. Mas o Cavaleiro Negro é top. Um criângulo amoroso. É, o Cavaleiro Negro é top. Vamos falar do Fastos, então. Fastos que é um cara que também é o Eterno. É um mestre em forjar armas, né? Em forjar... Só que ele tem uma singularidade, né? Ele não gosta muito de conflito. Não gosta muito de lutar. É o cara da paz. É o cara da paz e amor. É o Shum. Então é o seguinte, Gabriel. O que a gente pode imaginar que possa acontecer no filme é que existe uma espécie de tentar convencer o Fastos a tentar fazer tal missão, né? Já que ele não gosta muito de entrar no front como a Atena. Então o Fastos pode ter essa questão de... Esse impasse, né? Tipo, vai ou não vai? Até onde interfere? Até onde o Fastos pode interferir pra chegar em alguma determinada ação? Na sequência a gente tem aí a Sprite ou Duende. Naga que é um menino. No filme vai ser uma menina. Mas a grande habilidade do Duende é que se o Duende ou o Sprite ele não cresce. Ele é um menino. É uma menina de aproximadamente 12, 13 anos. Mas tem uma habilidade de telecinese muito aprofundada. Então consegue ler a mente. Consegue mover coisas com a mente. Então é bem interessante esse Eterno também. No trailer, no trailer aparece ela cantando no jatinho do Kingo. Então esse Eterno... Inclusive tem até uma curiosidade que o Peter Pan foi inspirado no Duende, no Eterno. Nós temos também o Gilgamesh que simplesmente é o mais poderoso dos Eternos. Ele é o cara, ele aparece pouco no trailer mas ele tem uma parceria bem interessante com a Atena. E assim, Gabriel, ele é o cara mais gentil e é o mais poderoso. E assim, eu acredito que o filme vai tratar bastante desse contraste do cara mais poderoso e também ser o mais gentil e o cara que pode criar a armadura. Pô, Gilgamesh... 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 Gilgamesh, além do nome, eu gosto muito do Gilgamesh e vou passar pra você pra falar do Kingo. O Kingo é o seguinte, galera... Na história... É, na HQ, tá? Vamos falar da HQ. O Kingo, ele é um samurai... Ele é um samurai top, nascido no Japão. Especialista também em luta. Porque é samurai, né, meu? Samurai. Samurai, ele é lindo. O Kingo é lindo. Além de ser um samurai, ele é especialista em artes marciais. Ele tem conhecimento, é um cara super sábio. Porque é japonês, né? Japonês é embaçado demais. É ser primeiro na uso. É, exatamente. É um grande personagem o Kingo. E sabe qual é o último eterno, Gabriel? Aqui é um plus. Isso. É como diria um grande sábio, é um plus a mais adicional. Hein? Você sabe qual é o outro eterno? Se chama Thanos, Gabriel. É, que é esse aqui, ó. O Thanos, Gabriel. O Thanos é um eterno filho de um mentor, do He-Man, né? Que também era um eterno. E o seguinte, existe a especulação que o Thanos vai aparecer no filme dos Eternos. Então, tudo começa a ficar mais interessante. Agora, a mais interessante é que ele também tem o DNA de um deviante, Gabriel. É, assim, o Thanos é um eterno. Não adianta ter gente que fala, não, Thanos não é eterno. Thanos é eterno. Ele é um eterno. Ele é filho de um eterno. Então, ele tem o gene de eterno. Mas ele também tem o gene de deviante. A gente fecha quem são os eternos. Todos esses eternos estão apresentados a vocês. É claro que é difícil, não é muito simples você falar de obras que não são muito populares. Não são muito populares. Nós mesmos já falamos. Nós não somos especialistas em eternos. A gente correu pra tentar dar a lida aqui o máximo que a gente consegue pra trazer pra vocês. O que a gente tem que entender, basicamente, pra vocês conseguirem assistir o filme bem, é que os celestiais criaram os eternos e os deviantes. Os deviantes são os vilões dos eternos. Os eternos são super poderosos. São 10. Cada um tem uma habilidade específica. Mas pode ter vilão dentro dos eternos também. É, pode ter vilão. Inclusive, o Hulk participa dos eternos. O Hulk aparece nos eternos. O Homem de Ferro aparece nos eternos. Então, existe uma conexão muito grande com o universo da Marvel dos eternos. Conexão essa que foi mostrada na última cena do trailer. Deles perguntando quem que vai substituir o Capitão América e o Homem de Ferro pra liderar os Vingadores. Esses são os eternos, pessoal. Esse é o universo dos eternos, dos deviantes, dos celestiais. Claro que tem o Gene-X, tem também os Kree, tem muitas outras coisas do universo Marvel. Mas eu estou muito otimista com esse filme dos eternos e tomara que seja muito bom. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.